Eu achei o curso super bem preparado, sério, a didástica perfeita, porque ele constrói o conhecimento de uma forma construtiva, que ao longo do curso você vai somando os conhecimentos e você construindo isso, no final, você consegue aplicar rapidamente o seu conhecimento. Isso me encantou e é muito eficaz. Eu achei ela muito simples e prática, fazendo com que a gente absorva rapidamente o conhecimento, tendo a segurança que você leva para você, o conhecimento, e ao longo dos dois modos você tem a segurança que você sai com esse conhecimento adquirido para a prática efetiva. O treinador é absolutamente competente, ele passa essa segurança a cada palavra, e te fortalece. A cada informação você sente que ele tem o fundamento e os exemplos são de quem tem a vivência, a experiência. Você sente em cada um dos momentos que ele passa uma informação nova. Ele constrói com esses exemplos. Isso é fundamental. Para mim isso é importante. Foi perfeito porque as pessoas colocaram para mim, sobre as dúvidas que eu tinha, já vinha de algum tempo, fazendo algumas pesquisas, eles me estruturaram, por onde eu precisava começar, porque era uma dúvida. Eu fui bem assessorada. O que eu levo de valioso do curso é que ouvir as pessoas é algo importante também. Ajuda as pessoas. Até então eu achava que não.